Tu saiu, por exemplo, do estúdio do Maurício de Souza, né? Em que há toda uma política do traço, do bom humor, da expressão transparente, das histórias praticamente corretas, para um outro mundo totalmente pessoal, nerd, sabe, nonsense. Como foi viver essa vida de executivo do desenho? Foi um dos meus primeiros trabalhos, eu precisava trabalhar, eu estava fazendo faculdade, eu não tinha nenhuma ligação com a turma da Mônica, eu fui ter depois, quando meu filho era pequeno, e eu trabalhava na parte de animação, de cinema. Você pegou os anos 80, isso? 80, 83, por aí. E era um trabalho, era difícil me adequar, o meu traço é muito diferente do traço dele, mas na animação tem um lema, passa rápido, ninguém vê, então as pessoas acabam não percebendo isso. Mas teve uma coisa no Maurício que é muito responsável pela minha trajetória. O quê? Ele tinha uma gibiteca para os funcionários, e eu conhecia muito quadrinho, mas o quadrinho mais clássico, porque meu pai tinha muito disso. E lá eu conheci o quadrinho contemporâneo, e foi isso que me fez querer fazer quadrinhos. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri